Música Olha, moradores fecham uma rua em Epitácio, Holândia, em protesto. As famílias estão revoltadas com o tráfego de caminhões e caçambas que desrespeitam o limite de peso permitido na via, que é de 10 toneladas. E aí o que está acontecendo? As ruas estão ficando esburacadas. Repórter Almir Andrade. Os moradores da rua Melha Rocha de Souza, no centro de Brasileia, resolveram fazer um protesto no final da tarde desta segunda-feira. O motivo foi as caçambas que estão acabando com o asfalto. A rua já está toda destruída. Na entrada, uma placa de sinalização avisa que a rua aguenta somente 10 toneladas. Os moradores colocaram fogão velho, madeira e outros objetos no meio da rua para impedir a velocidade dos caçambeiros. É terreno particular. É terreno particular. Mas eles alegaram agora que a caçamba não é. Sábado, domingo e segundo. Aí tem um particular que comprou o terreno e precisa aterrar o terreno. O que nós podemos fazer? Não podemos proibir a terrar o terreno, mas a sugestão que demos é o seguinte. Em vez de caminhão trocado, traz um caminhão topo e pode continuar o aterro para não danificar tanto a rua. O único pedido é esse. Nós não estamos pedindo que o caminhão entre para fazer o aterro, mas simplesmente seja trocado de caminhão. A polícia militar foi no local para saber o que estava acontecendo. Houve uma negociação entre a dona do terreno e os moradores da rua. E essa máquina só vai entrar para fazer o serviço todinho e voltar. Para não ficar indo e voltando e voltando. Não, tudo bem. Já foi falado para você, já foi falado para o Shell. Desde que tragam um caminhão toquinho, não sendo essa trocada, tudo bem. Pode entrar. É até mais de 5 se quiser. Do município de Brasileia ao Minha Andrade para o Gazeta Alerta. Olha, qual é melhor? Uma rua asfaltada que possa passar veículos de até 10 toneladas ou uma rua completamente na lama? É claro que a melhor opção é uma rua asfaltada. Mesmo com o limite de peso dos veículos. Que não é tão grande assim, não é? Não restringe tanto. É apenas questão de adaptar essa situação, trafegar com um veículo mais leve e preservar o asfalto, minha gente. O que está em jogo aí é o bem-estar da população. São centenas de famílias. E a população está de parabéns porque está indo para a rua defender o que conquistou com muito suor. Porque essa população aí certamente reivindicou esse asfalto, sofreu quando ele não existia e agora tem sim que defender o que conquistou. E outra coisa, se esse caminhão, ou esse motorista, ou essa empresa desrespeitou uma sinalização que existe no local, ele é responsável por reconstruir a via danificada. Então que isso fique bem claro. E, repito, é uma questão de bom senso, de boa vontade para se adaptar a uma situação e preservar uma conquista que é de todos, que é uma rua asfaltada. E aí E aí E aí E aí E aí